A Constituição Federal de 88 legitimou a Ordem dos Advogados do Brasil ações fundamentais para uma atuação relevante nas questões que interferem na vida do cidadão. Consciente de seu papel, a OAB ao longo da história tem atuado para fortalecer os compromissos com a sociedade e com a justiça, defendendo as garantias individuais e as prerrogativas da advocacia. Porque a sociedade tem que perceber o que significa este trabalho e o que significa quando nós falamos em defesa de prerrogativas. A sociedade tem que ter a visão que o advogado, quando ele é desvalorizado, quem está sendo desvalorizado não é exatamente o profissional do direito, e sim aquele que nós representamos, que é o cidadão. Muitas vezes as pessoas não têm esta visão. Aqueles que operam, aqueles que trabalham pelo enfraquecimento da advocacia, não têm exatamente a noção do que significa um advogado valorizado, um advogado fortalecido em um determinado momento. Para dizer à sociedade o que representa exatamente este trabalho de cada um de nós. Mas, acima de tudo, para conscientizarmos a sociedade que quem enfraquece o advogado está enfraquecendo a própria cidadania. Este é o ponto principal que vejo num momento como este, para nós colocarmos e passarmos a vocês como mensagem. Em sua atuação incisiva pela defesa das garantias da classe, a Ordem intensificou o trabalho da Caravana das Prerrogativas, que cruza o país coibindo práticas abusivas de agentes públicos que interferem no trabalho da advocacia. São temas que atingem pessoas em estado de vulnerabilidade e é preciso que se reconheça isso e se criem formas de acolhimento, de tratamento e de enfrentamento a essas violações de prerrogativas, que são violações de prerrogativas que mais das vezes violam a alma do colega advogado ou da colega advogada. As prerrogativas, em que pese elas estarem corporificadas na pessoa do advogado, elas não são do advogado, elas são do cidadão. E qualquer violação às prerrogativas, ele implica num ataque direto ao Estado Democrático de Direito. A OAB também não deixou de defender as garantias do habeas corpus na Câmara dos Deputados durante as discussões das 10 medidas contra a corrupção. Segundo o relator, deputado Onyx Lorenzoni, foram as ponderações da OAB que o convenceram a retirar a restrição do habeas corpus e também a possibilidade do uso de provas ilícitas do projeto original. As ponderações que o presidente Lamarck havia feito, tanto na audiência quanto depois na nossa reunião lá na sede da ordem, em relação à preocupação com a questão de restrição para o habeas corpus, pela importância que ele tem na história brasileira, na cultura brasileira e pela importância que ele tem no dia a dia de um sistema judiciário muito complexo que nós temos aqui no Brasil. Atento às necessidades da advocacia e aos anseios da sociedade como um todo, a ordem esteve na ofensiva para assegurar direitos que estiveram sob ameaça ou evitar que novas propostas representassem abusos ou retrocessos. Por isso, em determinados momentos, não hesitou em recorrer ao Poder Judiciário ou articular ações no Legislativo para proteger os cidadãos e a Constituição. Na maioria das vezes, as decisões de como agir sobre essas questões foram tomadas durante as sessões aqui do Conselho Pleno da Instituição. Dentro da perspectiva de efetiva participação social e preocupação com questões cidadãs, a OAB vem contando sempre com o apoio irrestrito do Colégio de Presidentes das Seccionais da Ordem. Nessa atuação em defesa da sociedade, a OAB ingressou judicialmente no Supremo Tribunal Federal para resguardar o sigilo, lacrar e destruir todo o material proveniente de interceptações ilegais feitas na Central Telefônica do Escritório dos Advogados Roberto Teixeira e Cristiano Zanin. Também foi ao STF para contestar a prisão antes do trânsito em julgado. A Ordem foi a primeira a se manifestar sobre o uso indiscriminado de conduções coercitivas, propondo inclusive uma DPF sobre o tema. Se posicionou e foi atuante também no caso dos inaceitáveis vazamentos seletivos de ligações entre jornalistas e fontes. Reivindicou as autoridades judiciárias a apuração e punição da quebra de qualquer sigilo profissional quando vieram a público gravações de conversas entre um profissional da advocacia inscrito no Rio de Janeiro e cliente. Todo o esforço e trabalho da OAB na luta pela defesa das garantias individuais e das prerrogativas da advocacia estão disponíveis no site da entidade. Basta acessar oab.org.br A CIDADE NO BRASIL